Papai E com você fica tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial E eu só quero te lembrar Eu te amo, papai Papai, hoje é um dia muito especial Quero dizer que você é tão legal E mora dentro do meu coração Eu te amo de montão, papai Vou contar hoje pra você saber E eu adoro brincar com você E com você fica tão divertido Papai, o meu melhor amigo Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Que você é genial Hoje é um dia especial Eu só quero te lembrar Eu te amo, papai O que eu achei? Oi Você que é a Luiza Eu vou fazer e você repete, tá bom? Oi Oi, tudo bem? Bolinha, pega o dedinho. Vamos para você. Tudo bem? Pega o dedinho. Oi. Pessoal, vocês têm um amiguinho novo. Esse é o Pedro. Oi, tudo bem? Tchau.